Desculpe pessoal, no outro vídeo que eu fiz construindo minha casinha não deu pra mostrar a construção dessa parte aqui. Então agora eu vim mostrar pra vocês. Bom, é o último cômodo da casa que faltou porque a bateria do meu celular tá quase acabando, então acabou o tempo. Bom pessoal, tem umas pecinhas aqui que estão em jornal, que eu não sei o que que fazem aqui, que eu acho que não... Ah, eu sei o que que se... Minha prima, ela botou aqui, Fernanda, aí eu acho que eu vou ficar com um batom só, um batom super lindo. Ele é maravilhoso. Deixa a boca maravilhosa pra vocês. Boca maravilhosa. E aí, deixa a boca maravilhosa. Cheia de cor. Pessoal, vocês devem estar se perguntando, o que eu vou fazer com esse resto? Eu vou botar de baixo da casinha se quiser pegar. Boca só. Aí vai ter o armário. E aí, aqui em cima eu vou ter esse tutu com o vestido aqui. É o tutu e o vestido que eu botei por dentro. E mais um tutu. E esse chapéuzinho. São designers de moda. São roupas da Melissa, que tá sentada nesse... No banquinho que agora eu vou colocar, porque ela tá olhando esse quadrão da moda. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E me desculpem por ter acabado o tempo e eu não puder ter mostrado. Mas agora eu vim mostrar pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.